Salve, salve Smash Can! Como é que vocês estão? Tô tranquilão, tô suave, tô na paz? Espero que sim, eu sou o Smash Play, tô com mais um reactizada pra vocês E isso daqui caso queira seguir, também vai tá na descrição, assim como o link da música Certo, react de hoje, poesia, acústica 15 Cara, ele tá na 15 já, mano, tá doido MC Pose, Luiz Lins, MC Ariel, Azzy, Jaya, Horuan, Sleepy Mami, MC Cabelin e Chefin Que saiu no canal da Pineapple, há 4 dias atrás, tem primeiro em alta Caralho, quase 6 milhões de views, o bagulho tá voando, tá maluco Mais de 1 milhão de views por dia aí, na média, né? Não sei como que tá a caminhada aí do, enfim, do gráfico 20 mil comentários, cara, 341 mil likes O bagulho tá voando, rapaziada, voando mesmo Pô, se você é novo, já deixa aquele like, tem vários outros react no canal aí Tá de bobeira, já se inscreve, vem fazer parte da Smash Gang aí com nós E eu vou desejar pra vocês um feliz ano novo aí pra vocês Aproveitem muito bem, com sabedoria Provavelmente esse vai ser o último react do ano aí pra vocês E saiu dois react dessa semana, soltei segunda-feira Dá uma conferida lá que tá muito foda esse react E tá aquela moral, aquela força pra nós Comenta o que achou da música, o que achou do vídeo, o que achou do react usada Assim como eu já disse, link da música e do meu Instagram vai tá na descrição Caso queira seguir, se não quiser também tá suave E é isso, só de tá aqui, eu já agradeço Certo, batemos mil inscritinhos esse ano Ano que vem vão bater muito mais Vocês são foda, que dependem de mim aí Tamo aí pra sempre, certo rapaziada? Então vamos que vamos, né? Sem mais enrolação, acho que disse tudo que tinha pra dizer aí pra vocês Como eu já disse, feliz ano novo pra geral E bora que bora, dale que dale Coisinha Acústica 15 E bora que bora, bora que bora E bora que bora, bora que bora Mas sempre tive o meu pé no chão Não quero machucar alguém Que me faz tão bem como você Mas será que tu vai me apurar Quando meu Flamengo não ganhar Quando cê me quiser ou não tiver perto Cê vai sustentar a bronca ou vai pular Do barco Me fale enquanto eu tiro sua roupa São duas da manhã, cê já tá louca É que ela gosta dessa adrenalina Só por um composta, ritmo de saliência Quero ver se tu aguentar Tô olhando no meu olho enquanto cê tá Hoje a noite é nossa Parece um filme, nós dois vivendo essa noite de crime Eu vou te enfeitar com meus ouro E com meu vulgo na sua camisa de ti Parece um crime Tudo que envolve minha vida dá um fio Me viaja do lado, fofoca do outro E no fim de tudo nosso amor sobrevive Não quero te falar do que importa pra mim Tentar te fazer entender meu mundo um pouco E a beleza que só eu consigo ver Os dias sem te ver são uns iguais aos outros Eu não tava procurando nada assim Mas quando a gente vê já foi de corpo todo Foi tomando alma e corpo pouco a pouco Quando eu vi já tava amando você Tão fácil e fiquei mal acostumado Com você aqui, sério, eu me senti Um jeito novo do teu lado Amo quando ela aparece aqui em casa Não consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Vou deixar a porta aberta Hoje eu tô na minha cama esperando você Vamos passar um tempo junto Eu vou torcer O fim de semana chega logo Sinto tanta falta daquele carinho nosso Vejo nossas fotos de amor e de saudade Mesmo se for tarde você sabe que eu adoro Quando você aparece aqui em casa Consegue um tempo pra me ver Mesmo sendo ocupada Mas se você quiser Eu deixo a porta encostada Se a mãe me fala amanhã Desmarca tudo Porque hoje eu tô na minha cama esperando você Você me preocupa com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivido e não é exposta Eu não quero buchiche Eu só quero dinheiro em um Amor tranquilo pra ficar da hora Então só vem comigo se aceita a minha proposta Eu tô com tudo bom Guarda aqui qualquer P.O. nós torre Se você tá comigo Também fico com você e seu pai Não aprova o G.M. Minha mãe não queria a Nora Essas horas Ligando e perguntando em quem que eu tô agora Eu tô na madrugada Ela falou que me adora Tem essa filosofia na favela com meus cria Mas só sei fazer pois Enquanto você rebola e me olha Se é isso que você quer então toma Depois da sessão vem a tona Nós dois no pinhão de Navona Tô até caminhando na sola Vivendo o melhor do agora Contando e fabricando as notas Enquanto já guarda fofoca É que eu tô sem me preocupar com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivido e não é exposta Porque eu não quero bojiche eu só quero dinheiro Amor tranquilo para ficar da hora É que eu tô sem me preocupar com picuinha na internet A vida é melhor quando é vivido e não exposta Eu não quero bojiche eu só quero dinheiro e um amor tranquilo Tranquilo pra ficar da hora Mas se você quer, então por que você não pede? Tá me procurando em todas as redes na internet Tá transparecendo que tu quer ir mais pra frente Desse jeito cê vai entrar na minha mente Mas a gente não tem compromisso Esse jogo de sedução Na madrugada eu te digo Tô te esperando aqui no meu portão Eu tô levando uma garrafa da fila E na minha bolsa eu tô 70 balão Tudo propício pra fuder contigo Pode gravar, guardar de recordação Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós defudendo, olhando no olho Dizendo que somos iguais Cenas de um crime perfeito Memórias sexuais Nós defudendo, olhando no olho Dizendo que somos iguais Mas a gente não tem compromisso Esse jogo de sedução Mas tá mexendo comigo E com a imaginação Não sei quando que começou isso De repente comecei a sentir Logo eu que nunca caiu nisso Tô achando que eu me envolvi Eu duvido que você não vai me olhar nos olhos E dizer a verdade Duvido que você ainda vai mentir E dizer que não senti saudades Saudades dos meus áudios Saudades das mensagens Já nem tenho mais seu número Nem seu contato Mas a nossa ligação sempre foi a vibe A conexão com o mundo A conexão de alma vai além do corpo As outras que eu conheci Tão que nem um pouco E eu já odeio fazer esse Brasil todo Vou te levar comigo Só pra você ver O quanto que eu sou Viciado em viver Viciado em você A bunda toda é pra quê? Se ela mexe, mexe Quero ver ela mexer Viciado em você Acha que eu não te conheço Mas garoto, eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deu ter mentira dos teus melhores amigas Você desperta a poa na minha índia Você me mira e depois você atinge E nem pergunta se isso vai me machucar Coração não é brinquedo pra você brincar Amor, confetiço você me jogou A melhor juteira não te faz o melhor jogador Eu vim cheio de mar Mas aspirar eu sorri quando me ver passar Acha que eu não te conheço Mas garoto, eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda Então não faz isso comigo Deu ter mentira dos teus melhores amigas E não, é Cabecinha Salve malaco Passar na dene pó Trembalinha da VU piranha Ele é diferente desses caras bananada Faz tudo que eu peço Eu tô muito mimada Ele é um real negro Eu sou uma vadia malvada Ele ama o meu cheiro e isso me deixa molhada Esse é meu novinho Esse é o meu G Ele tem a mentalidade Ele sabe manter Foda-se as piróis Como eu nunca vão ser Top 2 E eu não sou a 2 Como eu vou ser Eu vou ser a Bonnie Do seu Clyde É mental Nossa conexão É selvagem Agora me pego pensando Em fazer viagem Não imaginava que nós tinha A mesma vibe Ele é cria Eu sou cria também Combinação melhor que essa Não tem Mas se não tem De ser puta Se ele é meu trem Mas se não tem De ser completa Ele é meu trem Para Para pra pensar Que nada acontece Por acaso E deixa tudo como tá Não é nada pra se preocupar E que se foda O pilhão dos outros Será que é loucura Te querer te mal? Será que é loucura Te querer por vários dias Na semana? Brita, gosto muito Desse jeito que só você fala Não te garanto Que esse caso é pra sempre Mas até o momento Eu não quero mais ninguém O cabelinho É uma cabelinha de criança Parece Se foda quem fala de nós Te toca pra nossa bunda Puxando o seu alheio Ah, se eles pudessem ver Ah, se eles pudessem assistir O jeito que a minha vatiá Vem por cima da Deixa eu possuar do drag No seu cabelo Cuida de você Te chama de meu negro Dá o mega sexo do mundo inteiro Suas tatuagens Vou encher de beijos Ele é meu tipo Muito lindo Fecha dez a dez comigo Ele é o meu novinho Não quero exagerar Mas é que ele faz direitinho Aham Eu sempre quero tá com ele É meu neguinho É meu neguinho É meu neguinho Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar É que eu vim lá da VK Onde a bala não para de cantar Você veio do lado de lá Como que o destino fez nós se encontrar É, tinha pra falar de amor Fale com o chefinho Porque ele sempre tá na moda Do cabelo enroladinho Me dá sua intimidade Me mostra quem afinal você é Pra que tanta dificuldade Pra você virar minha de fé Eu te dou meu mundo Te provo que eu sou tudo E não te abandono não Sou seu porto seguro Amor você promete Que não vai me abandonar Sou minha nova vida louca Bem difícil de lidar Mas amor eu te prometo Por você eu vou mudar Nós nascemos um pro outro Nada vai nos separar Que isso hein rapaziada Tá maluco Poesia acústica 15 aí Muito boa Tá ligado Malak Sempre como Sempre reunindo toda a rapaziada E fazendo uma vibe muito foda Poesia abriu Veio como Com uma vibezinha Mano Toda a vibe dessa música Tá incrível Poesia destruiu Luiz Lins Veio logo Como fazendo a métrica junto Remissi Ariel Muito foda Tá maluco Azim Quebrou Quebrou demais Flowzada Cantando muito bem Jaya Destruindo Mano A tonalidade que o Jaya encontrou ali Ficou muito foda também Ali na parte dele Orua Orua Com o jeitinho dele Muito foda rapaziada Muito foda Sleep Mami Com o MC cabelinho ali Fazendo Pô Não sei Um link de salão Um bagulho ali Se linkando Muito foda Muito foda mesmo Certo E chefinho ali Que encerrou a música E amassou demais também Audio visual Bagulho Sempre muito lindo Tá ligado Trazendo ali Todo mundo reunido Como se fosse uma roda Mas não é uma roda Só uma meia lua Mas geral ali Junto Um do lado do outro Sempre interagindo Muito foda rapaziada Clipe Surreal Padrão aí Poesia acústica Certo rapaz Sempre reúne aí Rapaziada muito monstro Pô Sempre trazendo aí Cada vez uma estrutura melhor O audiovisual Iluminação Tudo muito bem feito Muito bem Como que fala Segura muito bem ali O público Certo Te mantém ali assistindo 11 minutos Vai aparecer uma música De 5 minutos 11 minutos ali Que pô Tu aproveita Tu vê muito bagulho Se eu assistir de novo Vou ver muita coisa Que eu deixei passar E pode ter certeza Que eu vou escutar Muitas Muitas Várias vezes Essa música E pô Eu não sou muito Da poesia acústica Mas Eu curto demais Tá ligado Eu não sou tipo De jogar na playlist Pá E pô Vou escutar uma poesia acústica Mas sempre quando aparece ali Eu não pulo E deixo ali E vou vendo o clipe de novo Porque o bagulho é muito bom Certo rapaziada E pô Muito obrigado Por colar aí Por esse ano aí Muito foda Vocês são muito brabo Estão sempre fortalecendo E dando aquela moral pra nós E é isso rapaziada Batemos o meu inscritinho Feliz ano novo aí pra vocês Feliz ano novo pra geral Pra cima Compartilha esse vídeo Pra dar aquela moralzinha Aquela força pra nós Insta na descrição Link da música na descrição Comenta o que achou da música O que achou do vídeo O que achou do react Pra fortalecer né rapaziada E tamo junto Um ótimo ano novo pra vocês E Vem fazer parte Da Smash Tchau Tchau